E é saber quem é Caim, preste muita atenção O sembrante dele cai quando vê tua exaltação Caim não está preocupado com você Caim está querendo até te ver morrer Caim está querendo até te ver morrer Caim está querendo até te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião Caim está querendo te ver morrer Caim está querendo te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião Caim está dizendo que você morreu Espalhou pra todo mundo que você enfraqueceu Anda até dizendo que você se desviou Mas a última palavra vem da boca do Senhor Caim está querendo te ver morrer Caim está querendo te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião Caim está querendo te ver morrer Caim está querendo te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião O seu orgulho provocou a sua queda Porque ele deu de qualquer jeito a sua oferta Mas Abel é diferente, deu com muita humildade E quando assim fizer haverá prosperidade Caim está querendo te ver morrer Caim está querendo te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião Caim está querendo te ver morrer Caim está querendo te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião Mata esse Caim que tá querendo te ver de avião É necessário Abel nascer Mata esse Caim que tá dentro de você É necessário adecer De saber quem é Caim preste muita atenção O semblante dele cai quando vê tua exaltação Caim não está preocupado com você Caim está querendo até te ver morrer Caim está querendo te ver morrer Caim está querendo te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião Caim está querendo te ver morrer Caim está querendo te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião Caim está dizendo que você morreu Espalhou pra todo mundo que você enfraqueceu Anda até dizendo que você se desviou Mas a última palavra vem da boca do Senhor Caim está querendo te ver morrer Caim está querendo te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião Caim está querendo te ver morrer Caim está querendo te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião E quem te viu na prova vai te ver de avião Chegou o grande dia da tua exaltação Caim está querendo te ver de avião Caim está querendo te ver morrer Caim está querendo te ver sofrer Caim está querendo te ver no chão Mas quem te viu na prova vai te ver de avião Caim está querendo te ver no chão Caim está querendo te ver no chão Caim está querendo te ver no chão Obrigado.